E é, melhor é vir. Bom, hoje eu quero mostrar pra vocês um serviço de streaming que eu já tinha mostrado um tempão atrás. Tem bastante tempo que eu já falei sobre a Amazon Prime. E eu vou estar aqui falando os motivos os quais eu prefiro a Amazon Prime do que a Netflix. A Netflix pra mim já enjoou. Eu já assisti muita coisa na Netflix e já enjoou. Porque o conteúdo parece que já tá tudo igual, sabe? As séries já tá meio que repetitivas. Então eu não tô gostando muito não. Bom, recentemente eu assinei a Netflix, só que eu usei mais ou menos uns 7 dias, 8 dias. Depois eu não vi mais nada, sabe? Cancelei e optei pela Amazon Prime. Vou estar mostrando aqui os benefícios. A Amazon Prime se dá muitos benefícios. Sem contar que é bem mais barato. Muito mais barato do que a Netflix. Fora os benefícios, vou estar mostrando aqui pra vocês. E olha que eu não tô ganhando nada pra fazer esse vídeo. Tô fazendo propaganda gratuita, tá ligado? Porque o serviço realmente é bom. Mas olha, antes de eu continuar esse vídeo, eu peço pra você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, clica pra uma troca de graça. Faço conteúdos bacanas, conteúdos variados. Sem mais enrolação, tô aqui na tela do meu computador que eu quero mostrar pra vocês. Lembrando que a Amazon Prime também tem um aplicativo que dá pra você baixar no seu celular, tablet, TV Box. Tem até em Smart TV. Mas aqui do computador fica bem mais fácil pra tá gravando a tela. Se liga só. Tô aqui no site da Amazon. Lembrando que a Amazon Prime é um serviço de streaming de vídeos, beleza? Que é como se fosse a Netflix, só que é Amazon Prime. Mas também tem um serviço aqui de loja, que dá pra você comprar várias coisas no site. Computadores, celulares, é um serviço bem bacana aqui, ó. Uma loja bem bacana aqui, que muitas pessoas estão comprando e chega bem rápido. Por incrível que pareça, chega muito rápido. No caso, essa daqui é a Amazon Brasil, beleza? Tem muita coisa, muita coisa mesmo. Mas vamos falar sobre o serviço Prime. Você sendo Prime, o que você ganha sendo Prime? Vou estar mostrando aqui pra vocês, se liga só. Basicamente, você ganha os primeiros 30 dias de graça. É como se fosse a Netflix. A Netflix, assim que você assina, você ganha 30 dias também de graça. E tá, aí depois só no próximo mês que você paga. Mas aqui, 30 dias de graça e depois dos 30 dias, você só paga R$ 9,90. R$ 9,90. R$ 9,90, isso mesmo. A Netflix é quanto? Tem um serviço lá que é 20 e pouco, 30 e pouco. Eu nem lembro. Só sei que a Netflix é cara, tá cara. Mas aqui não. Aqui é R$ 9,90. Bacana, já começa por aí. Vou falar mais sobre os serviços que ele proporciona. Vou vir aqui em cima, ó. Experiment Prime. Vou clicar aqui. E aqui já tá mostrando aqui, ó. Se liga, ó. Você ganha frete grátis nos produtos que são vendidos no site da Amazon. Você já ganha frete grátis. Você pode assistir conteúdos aqui, né? Direto, Pan, Tab, vários aparelhos aí. Tem também músicas. Músicas. Que no caso é o Prime Músicas. Beleza? Music. Prime Music. Tem mais de 2 milhões de músicas. É como se fosse um esporte falho também. Beleza? Bem bacana. Por R$ 9,90 você tem tudo isso. Se liga. Também tem como você ler livros, coisa e tal, através desse serviço. E tem promoções. Além disso, você consegue receber várias ofertas aí no site da Amazon. Tudo isso por R$ 9,90. Mas eu vou estar entrando aqui pra mostrar pra vocês os conteúdos que tem. Em termos de filmes, séries. Que tem coisa bacana. Tem coisa bacana. Beleza, já entrei aqui com minha conta. E basicamente, esse é Amazon Prime. Amazon Prime. Se liga. Eu tô vendo aqui uma série bem bacana. Bem bacana mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui pra estar mostrando pra vocês. Essa série aqui, ó. Essa série aqui. Que série, velho. Que série. Olha que eu não gosto muito de séries de heróis. Mas ela fala sobre um outro lado dos heróis, tá ligado? Então, eu não vou falar spoiler porque eu recomendo. Quem nunca assistiu, recomendo assistir. Recomendo. É uma série muito bacana. Tem vários conteúdos bacanas também. Essa aqui, ó. Essa série também é outra série bem maneira. Bem maneira mesmo que eu tava assistindo aqui. Tem algumas coisas aqui que não tem na Netflix. Beleza? Tem muita coisa aqui que não tem na Netflix. Tem essa série também que é bem bacana aqui, ó. PAM. Já assisti. Tô esperando a próxima temporada. Então, é um serviço que eu recomendo por R$ 9,90. R$ 9,90. Você tem tudo isso. Tudo isso de benefício. Tô aqui rodando só pra vocês verem o que tem aqui dentro. Que muitas pessoas vão falar. Ah, quais filmes? Quais séries? Só que é só você explorar por R$ 9,90. Ter tudo isso. Tudo isso de benefício. Eu acho maneiro. Eu acho bem legal. Beleza? Então, basicamente, só esse vídeo só. Você que tá cansado na Netflix. Netflix é coisa do passado. Netflix os caras lá só que é lacrar. A maioria dos filmes, séries que eu vejo lá, é só troço de doideira. Tá ligado? Só que eu acho bem maneiro. Amazon Prime. Amazon Prime. Então, muito obrigado pra quem assistiu. Até a próxima e valeu.